Zanella, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí Giovanna Cardoni Giovanna Cardoni Ó, galera, presta atenção Os dois viajaram, né? Ficaram um tempo fora Estão voltando agora, essa semana aqui Não só pro canal, mas também pra casa, né? E eu acho que tem muitas pendências aí a serem resolvidas E eu também Perguntas a serem respondidas Pô, isso aí nunca acaba bem, né? Eles vão sentar na cama da discórdia? Eles vão sentar na cama da... Qual que é o contrário da discórdia? Cama da verdade Já nunca sentou nessa cama? Não? Nunca sentei Você vai conhecer a cama da verdade E você vai conhecer respondendo perguntas Cara a cara aqui, ó Tá? Regue de casal Que não é casal ainda, mas assim, pode vir a ser Ninguém sabe de onde vai ser, tipo, só vocês dois E eu intermediando ali Com o microfone da verdade Cara, a melhor pessoa do mundo Ele só me ferra Ele tá fora Como é que ele vai tá fora? Eu tô fora? Não, não, não Você tá fora Você tá fora só do vídeo, mas você tá filmando O que aconteceu? Acabou com a minha felicidade E vocês, top? Por mim sim, eu não devo nada Também não tô devendo nada Eu super top Então beleza, então vamos lá Até porque a gente não tem nada ainda, né? Eu... Seguinte Eu peguei um apanhado, assim De melhores perguntas para a gineta Você pegou? Eita Eu que selecionei Ai, meu Deus do céu Eu fui lá vendo e... Essa! Caraca, mano Eu tô emocionado pra fazer esse vídeo Tá? Então vamos começar aqui com as perguntas A primeira pergunta é da Sabrina Sabrina, ela já começou de leves, assim Tranquilo O que vocês acham mais bonito em cada um? Vamos começar com você, Gi Comigo? O que você acha mais bonito nesse garoto? E você tá com o Bartolomeu? Não pode mentir Olha, ela tá olhando bem no fundo dos olhos, cara Meu Deus Eu gosto do jeito que ele me olha Eu acho... Meu Deus Eu acho fofinho O jeito que ele te olha, assim É, acho bonito Continua olhando pra ela, então Ai, caraca Tá bom E você, Gi Não vem com aio, também É, não vem com aio Eu falaria que eu acho tudo Mas daí, tipo assim Ficaria muito outro Não é clichê Mas mais específico Alvo A boca, o olho, o cabelo Nossa senhora É um conjunto, então Entendi Boa, Gi Boa, Gi Boa, excelente Bom, então agora vocês já sabem o que é cada um aqui Ela, a maneira que ele olha pra ela E aqui O olho A boca E o cabelo E o Kit E o Kit Tá Essa também é boa O Sagaz Ele mandou uma pergunta sagaz aqui E se a Gi for um golpe E o Zanella for apenas uma vítima? Meu Deus Caraca, imagina Você é um golpe? Não, gente Você não é golpe? Eu tenho cara de golpe? Aham Não Quem quer, né? O golpe tá aí Cai quem quer Nossa, me ofendeu agora Não Não tenho Você nunca foi um golpe pra alguém? Nunca Jamais Eu sempre fui a vítima no caso Ah, entendi você Já foi golpe ou é vítima? Já foi Não, não é adianta Nunca dei golpe É Então tá bom Que bom, né? Eu acho que vai combinar Duas vítimas, né? Bom Ah, essa é boa O Bernardo Bernardo I'm Not Falou assim Pergunta pra Gi Se ela gosta do estilo Antigo do Zazá Nossa Desenterrou Esse cara é um ídolo Quem que é? Aí o Bernardo Você é um ídolo Ele colocou um parêntese Cabelinho de cria Nossa Correntinha E etc Ó, vou botar uma foto do Zazá Tempo atrás O Zazá cria o Prime Master Tá aparecendo, entendeu? É aquela versão que você não gostava Só que agora tô diferente, tá bom É? Não Eu já falei pra ele Inclusive em uma live Que o cabelinho dele Assim, com o tapetinho Era tão fofinho Que ele podia voltar Com o cabelinho dele Ó, gente Depois de secar O cabelo vai ficar meio estranho mesmo Aí você balança a cabeça Aí ele acostuma Espero que vocês tenham gostado É incrível Você gosta mais de cria assim? Não Que eu achava Que eu combinava mais com ele, né? Com o cabelinho Com o cabelinho pra cima Mas a correntinha aqui E tal Você acha legal? Acho legal Pode lancer Ai, gente Mas de qualquer forma Você também deixou claro Que você gosta do estilo dele agora Então Não, eu sempre falei isso, né? Você sempre falou Que você dava 10 pra ele É Bom, beleza O estilo dele é legal agora Nossa senhora Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Esse negócio tá ficando meio... Daqui a pouco eu vou ter que sair daqui Debora.rdg Qual que foi o sentimento da Gi Após usar nela Te salvar no lago Bota um replay aí Da hora que ela se afoga E ele acaba salvando O vídeo bateu já Mais de 400 mil views Galera curtiu pra caramba Esse momento Porque você foi um herói Obrigado, né? Faria de novo E de novo E de novo Foi! Olha que pulão Ela pulou de... Calma aí Meu Deus, meu Deus Nossa Meu Deus Você afogou? Gente Meu Deus Sim O que você sentiu na hora? Gente, eu tava desesperada, né? Porque, como eu tinha falado Eu não sabia nadar e tal Aí eu pulei de um lugar alto, né? Achando que eu tava arrasando Mas aí eu me afoguei E aí graças ao Zaza Eu não me afoguei, né? Achei que tu ocorreu na história Eu não esperava realmente Que ele fosse me salvar Até porque é daquele jeito dele, né? Cria e não sei o quê Mas ele foi muito fofinho Eu fiquei muito grata a ele Por ter me salvado, né? Ele salvou minha vida Então, é isso Ah, cara Depois a gente não nadar ainda Depois a gente não nadar Ah, velho Caraca Agora você deixa... Ó, vou te soltar Você deixa seu corpo leve Tá, tá vendo? Você vai boiar Tá vendo? Só deixa o corpo leve Você vai Tá com o corpo leve Tá Tá boiando Tchau Tá vendo? Tá Segura Não, tô segurando Só aqui Pra isso Você tem que deixar o corpo boiado Aqui eu juro Eu sou chipador, mano Chipador Eu também sou Entendeu? É isso Você também é, né, Gi? Você também é Caraca Ela tá com o Bartolomeu Ela é obrigada a falar a verdade É mesmo Eu não falei nada Porque você não pode mentir, né? Vamos lá Agora, Mai.Lio Ixi, essa é complicatória Por que eu? Essa ele vai segurar o Bartolomeu A Zé é de boa Pode segurar Pode segurar Segura aqui, Bartolomeu Você Não Parou de conversar com os contatinhos Depois de ficar com a Gi? Ah, mas aí tem um Tem um porém Não ficaram Não ficamos Vai ter uma pergunta disso Mas tudo bem Mas de qualquer forma Vocês estão de gracinha um com o outro Sim Você parou já de conversar com os contatinhos? Sim É? Sim, eu tô com o Bartolomeu Eu parei porque, tipo assim Eu não pararia, né? Da minha forma nada Mas como ela falou Pô, eu gosto de um cara certinho e diferente Falei, mano Não adianta eu tentar conquistar ela Você não põe o cara certo Ah! Aí eu falei Eu abdicar meu trono Meu trono? Rei? King? Aham King? É o rei dela King? Não, é o meu antigo nome Não sou mais É o delas Azacria Pra mim Master Não perdoa Reidas verificadas Tá bom É verdade Tá bom Essa é pros dois Vocês viajaram E ficaram uma semana fora Tô com medo dessa pergunta A LM Underline Morão Gi, você ficou com alguém na viagem pra Bariloche? Nem precisa do Bartolomeu, meu querido Eu sou verdadeira Não fiquei com ninguém Não? Não? Porque saíram boatos que você tava lá De gracinha com alguma pessoa lá Não Sabe que eu espanco na porrada Vai pegar a cara dele e faço uma falta Assim, ó Mentira ou verdade? Mentira Eu não fiz gracinha com ninguém Todas as pessoas que estavam lá eram meus amigos e amigas Então não fiquei com ninguém Não ficou com ninguém E eu também não sou uma pessoa fácil, né? Gente, vocês sabem Muito bem E ela tá com o Bartolomeu Tô com o Bartolomeu Zanella E você, ficou com alguém na viagem de Porto? Não Não? Não Nossa, a resposta dele foi tipo muito curta, né? Eu expliquei Eu tô indo na cara do Pedro Tá, porque eu acho que eu não tenho muito o que explicar Não Ele foi sucinto Sucinto Não Mas tipo assim, Foras eu dei Foras Eu não fiquei com ninguém Foras, eu vi o Foras Me segurei muito Então tá bom Então se for pra pensar assim, Foras eu também dei, né? Ah, começou então O que você deu Foras? Pô, quem não vai chegar no setão aí, né? Pelo amor de Deus Isso aí já tem que ter na cabeça Então só respondam ao mesmo tempo Algum de vocês ficou com alguém na viagem de vocês? Não Que maria Tô olhando pra mim Eu não tô gostando disso aí, não A Lari Silva Sanz Conta para isso A FIC de vocês Começou com a casa shippando Ou o interesse foi instantâneo e a gente shippou? Tipo assim, a gente shippou primeiro ou a gente shippou depois? O que que aconteceu? Eu não lembro Ah, eu acho que ela começou a se interessar comigo agora, entendeu? Mas eu É, ele começou e aí depois vocês começaram a shippar Ah, no Explora Entendeu? É que ela já apareceu já uma vez no meu Reels lá no Explora Ah, você já tinha se interessado há muito Tep, tep Tep, tep Tep, tep, likezinha Então é verdade galera Até porque a gente trouxe a Gi pra gravar Pra ela ir viajar com a gente e tal E o Zanella nem tava na parada Entendeu? E aí ele falou pra mim E aí a gente começou a shippar Foi isso Foi Então Daí veio daqui Aí Incentivou ali Fez amor pra aqui E aqui também ficou feliz Dos mesmos gêneros que eu em volta dela E eu vi Doisinho pra cá Fala Aí eu fiquei muito estressado Se eu tivesse lá eu prometi teria perdido a cabeça Então Cara, mas sabe o que eu acho? Isso é insegurança Justo Foi insegurança Foi insegurança Independente se é insegurança ou não Cara, é ciúmes É ciúmes Por isso que eu falei Você gosta dela Não, é insegurança Mas assim, por quê? Porque você gosta dela E você tem medo de perder É ou não é? Se for parar pra pensar Teve risadinha ou não Da sua parte também teve, né? Então também teve ciúmes então, Gi? Ah, você teve ciúmes então? Não, não Por que você reparou? Uai, porque você tá falando de Teve risadinha Então eu também tenho que ter argumento, né? É, vocês estavam viajando É óbvio que ia ter risadinha dos dois lados Exatamente Mas assim, você pelo jeito Reparou também na risadinha dele Não, eu assisto os stories dele, né, gente? Não bateu nada de ciúmes Bafo Ah, caraca Então os dois estão com ciúminhos já Agora a pergunta que Cara, todo mundo quer saber Eu recebi assim, zilhares de mensagens Foi até exagerado Mas eu selecionei uma aqui BVD, underline, Daily Carolzinho Quando vai rolar selinho? Em vídeo Tem como? E ela mandou uma cara de show E ainda mandou tem como? Exatamente, por quê? Porque vocês já estão até com ciúmes Um do outro E nunca rolou Um beijinho Nunca rolou um selinho Aquela bitoca Aquela bitoquinha E aí? O que que aconteceu? Quando que vai rolar isso? Quando que eu vou poder Ter a honra De filmar isso? Não é? Exato Cara, eu vou ser mesmo Eu posso falar uma coisa? Pode Ele nunca teve essa conversa séria comigo Tipo assim É, que é tudo no tempo certo É, ele nunca chegou e conversou E eu acho que a gente Não poderia conversar Então Não, calma aí Calma aí Que eu tenho meu vídeo pra acabar Eu entendi a sua posição Entendeu? Você precisa de uma conversa Sim Mais direta É, eu sou uma menina de família Mais direta Eu preciso de ter uma conversa, né? Só Entendeu? Mais direto do que eu já sou Não, mas é que você tem que entender, Zanella Que ela tem um ponto Você tem um ponto Quando que foi a vez que você conversou com ela pra valer? Nos 5 minutos do céu? Aham É, então Mas aí, cara É uma situação que a gente colocou vocês ali Não foi de livre e espontânea vontade Então de livre e espontânea vontade Isso aqui é conversar comigo Ah, que eu vou rolar pra cá Agora isso daqui eu não quero nem saber Vai pro vídeo isso daqui E vocês vão conversar Vocês estão com mais de vocês Você pediu, gente Você que falou, né? Você que falou Você que falou Eu vou ficar de boa E é isso Mano Sério Tá me pegando aqui? 11 horas da manhã Vai ter essa gravação Vai ter esse vídeo 11 horas Tchau Meu Deus Tchau 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 Tchau